BABADOS E BOATOS Não acostuma não, sempre deixa ele soltar a sua vinheta Se não vai acostumar, ele não vai soltar mais Ah, é verdade, não, mas é porque hoje é sexta-feira A gente já amanhece ligado no 440 É, sexta-feira, né, meu? Sextou Sextou, sem maldade, tá? Olha, maldade hoje não tem não, mas uma polêmicazinha Olha, só sabia Uma polêmica tem que ter A semana não ia encerrar Não, é lógico Não tem nem como com essa daqui, não tem como Mas eu vou deixar ela por último Vamos começar aqui falando de look Look de frio O que é isso, gente? É, Brasil É isso mesmo, a gente vai falar aqui pra vocês de look de frio Muita gente vem mais estilosa, né Com vários looks diferenciados Cachecol Cachecol, bota e tudo mais Mas esse não é o caso do Zeca Pagodinho, não O caso dele ali O caso dele ali é uma touca preta na cabeça Um óculos ali bem raibã Não sei se é raibã Um roupão azul ali Mas não no tecido de toalha Mas acho que naquele tecido bem maciozinho Sim, sim E que não deu Bem sensual Não deu na nossa montagem do Babados Mas ele tá com uma meia e chinelo Meia preta e chinelo E depois fala-se que no inverno as pessoas ficam mais elegantes Com certeza Eu acho que elegância vem de gosto, entendeu? Se você gosta, tipo, de usar um roupão, assim, igual o dele Nossa, elegantíssimo Que é a vontade Mas eu entendo, Zeca Porque no inverno, tá? Inverno de menos Menos... Trinta graus, né? Tá todo congelado já Três, quatro graus negativos e tal Quando a gente tá em casa, é gostoso ficar do jeito que o Zeca tá Sim, é maravilhoso É bem a vontade, botar moletom, sabe? Fica bem a vontade É, fica muito gostoso Não, e ele ainda tá num estilo certo Porque os dois pares de meia dele, Totó, é tão certo Geralmente eu pego de um, de outro Que sorte, né? A mesma cor Exatamente, tá na mesma cor É, porque daí fica bom Ficar em casa Exatamente A gente quase não usa meia aqui em Três Lagoas, né? Porque é muito calor, tudo mais Aí você tem uma coleção de meia que nunca usou Já usa de um par de um, de outro Pra falar que usou pelo menos uma vez, né? Fica legal Mas de próximo aqui, vamos falar de amor Amor de Maíra Cardi Ela que é ex-BBB Participou aí do BBB 2009 É empresária E também foi mulher, namorada, amante Foi tudo de Arthur Aguiar Que é um ator de novela Que fez Rebelde Brasileiro Pra as pessoas recordarem mais aí Quem tá em casa Legal E, é... Em toda essa trajetória dela Teve várias desavenças com o Arthur Só pra vocês entenderem a história Ela namorou Casou Teve a Sofia Aí ela descobriu altas traições Depois ela viu a mídia que ela era extremamente desrespeitada Que ele humilhava ela Foi aquela babadeira toda E no final, eles conversaram Depois brigaram de novo Aquela história de tira casaco Coloca casaco E aí, abrindo as caixinhas de perguntas do Instagram Gente, inclusive eu adoro Fico lá olhando os famosos Quando abre essas caixinhas É umas perguntas muito engraçadas Outras bem precisas, sabe? Certo E ela recebeu lá uma pergunta assim Maíra, você ainda ama o Arthur? Ah E ela responde Olha, gente Na época que eu tava É... A louca Contando tudo Desabafando com vocês Na... Na... Aqui na rede social Eu já falava que por todos esses defeitos dele Eu ainda o amava Agora vocês imaginam eu plena Que ela está plena agora Ah, tranquila Bem tranquila Já foi até em retiro espiritual Nossa, já fez um monte de coisas aí E ela fala Agora que eu tô plena Eu amo mais ainda Então assim Show de bola Amor, né, gente? É Quem sabe ela busca uma reconciliação? Não, eu acho que já buscou, Kelly Eu acho que eles ainda não... É assim Por tantas brigas que eles tiveram Eles, o casal, estão com medo Assim, de voltar Tem todo aquele trauma, né De tudo que viveram Tanto ele quanto ela Porque ela jogou na mídia Ele rebateu Aí essa pessoa Ele perdeu os seguidores Ganhou os seguidores Ela perdeu os seguidores Enfim Foi uma treta Então assim Eles têm um vínculo Que é a Sofia Filha deles, né E eles agora Tipo assim Não sei Se conversaram Vai depender de muita conversa É, então se conversaram Se vê aquele amadurecimento Que a gente espera Mas ela sempre falou Ela sempre rebateu Contou as coisas erradas Que ele fez Mas ela sempre Deu a cara, né Na mídia E falou Não, gente Eu amo Infelizmente Com tudo isso Eu poderia não amar Poderia Mas eu amo Então eu acho muito bacana Isso A pessoa ter coragem De assumir De contar Porque geralmente É aquela coisa Ah, fez Quero que morra Não sei o que Não, não Não, ela acha muito bacana Não precisa Também acho Vamos lá De próximo Próximo Vamos falar de um casal Gente, eu adoro Falar de Michel Telói Tatá Fersosa Eu adoro Pra mim assim É um casal Ícone Espelho Enfim Um grande exemplo De amor aí Tanto pra vida da Tatá Que mudou assim, ó Radicalmente Da água pro vinho, né Bastante Quanto a do Michel Que ele merece Lutador Veio de uma banda Agora é sozinha Em carreira solo Enfim Ela também abriu Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram dela E veio a seguinte pergunta Tatá, vocês pretendem Ter mais filhos? Porque ela já tem O Teodoro e a Melinda, né São dois São dois Um casal E ela responde Gente, do fundo do coração A gente queria Porque criança é sempre bem-vinda Ela é uma supermãezona Cuidadosa de família E tudo mais Mas ela fala Gente, eles já estão tão grandinhos E a gente ama tanto um casal Que eles são Sabe, um casal de irmãos A gente já tem um menino Já tem uma menina Tudo que a gente sonhava Então se a gente for pensando nisso A gente não vai ter mais não Mas no fundo do coração Pensando de crianças Eles gostariam de ter uma Eles queriam ter, né Bacana Mas Ter uma família maior, né Pois é, Totó Eu falo que Se a minha Meu saldo bancário fosse Assim, parecido Só parecido assim com o deles Saldo disponível para saque Exatamente Eu teria uns 4, 5 Olha Olha só Eu teria Se um dia eu chegar Assim, o meu saldo chegar Eu vou ter assim Uns 4, 5 Porque é muito mais Prático Não fácil, né Muito mais prático No caso dela Eu me lembro Quando ela postou Que ela tinha duas babás Sim Ela tinha as cuidadoras Que ficavam com as crianças Quando ela ia trabalhar Sim, exatamente Saldo disponível para saque Exatamente Aí é muito mais fácil Eu já até salvo Nos dias de hoje Para a mulher que trabalha fora Para a mulher que Não está tanto em casa Não tem tanto esse tempo Para cuidar do filho Porque eu penso assim Se você teve o filho Você precisa criá-lo Sim, eu também Então, infelizmente A nossa jornada de trabalho Atualmente Nesse cenário econômico Que nós estamos Dificulta Mas não é impossível, né É, não é impossível É verdade Às vezes eu fico pensando isso Kelly A gente tem nossa vida Nossos problemas Né, nosso cotidiano Do dia a dia Tem gente Que a gente Não assim Desmerecendo Mas está pior do que a gente Já tem lá Seus três filhinhos Está feliz Consegue ali Gente, eu vou falar Mãe Eu não sou mãe ainda Eu sou mãe de pet só Mas mãe Eu tenho que tirar o chapéu Eu tenho que tirar tudo Porque, olha É sono É comida É horário É educação É responsabilidade Então, assim É um combo, mãe É verdade Então, eu fico pensando Né, a gente tem Nossa vida Eu, meu, Mari Penso Gente, será que eu vou dar conta? Dá Né, mas dá sim Nasce uma criança E nasce uma mãe Exatamente Isso aí A natureza cuida daí É verdade Totó, é verdade E agora, por último A polêmica Essa do Fausto Silva Essa pegou todo mundo De calça Eu falei Eu falei Eu falei que ele ia sair Antes do tempo Não, eu falei O que eu falei Foi que a entrada Do Tiago Leifert Naquele programa Não era ponto sem nó Era o professor de águas A Globo A Globo não dá ponto sem nó Eu falei Eu não sabia o que era Mas não era ponto sem nó Então, pra quem não Não tá por dentro aí O Fausto Silva Esse ano seria O último ano dele Na Globo No Domingão do Faustão Ele sairia em dezembro Ele sairia em dezembro Exatamente E seria No ano que vem Luciano Huck Que ia ocupar O espaço aí Tava tudo certo A gente já Levamos um susto Com a notícia Eu principalmente Desde quando eu me entendo Por gente É Fausto Silva No domingo Todas as semanas Todos os domingos 32 anos Por vários anos Décadas E aí Quando veio a notícia Eu falei Nossa Mas beleza A gente tinha mais um ano Pra se adaptar E agora do nada Ele tem uma infecção de urina Do nada Depois de 32 anos Beleza Não, tudo bem Todo mundo tem direito De ficar doente É claro Aí do nada Tem um milhão de pessoas A Globo Pra poder colocar No lugar dele Vem o Thiago Isso Gente, o Thiago É o que eu falei Quando eu trouxe aqui A informação De que ele estava No domingão Ele vem de um De esporte Vem de Big Brother Então assim Não é Ah, o Thiago Entendeu? O Thiago Eles treinaram também Pra isso Não, sim Mas eu falo assim Não é qualquer pessoa Tudo bem E tá lá No Faustão Não é assim Não é Não é o ponto sem nó E agora vem a informação De que a saída dele Foi antecipada Por questões estratégicas E internas da Globo Isso Então assim Ter a geranda polêmica Inclusive já vi aqui Vários debates Tem dançarinas Apesar Gente, apesar não, né? É, tem toda a equipe Que trabalha Que agora ficou na mão, né? Não, que trabalha E toda a galera Que já passou pelo Faustão Imagina quantas dançarinas Gente, 32 anos Já passaram por lá Não só dançarinas A gente fala Porque é o que a gente vê Ali nos palcos Junto com ele, né? Isso, tem o pessoal de vida Mas a produção Direção, né? Gente do céu Todo mundo falando Inclusive que terça-feira A equipe de produção Teve uma reunião Com o Faustão E a próxima Que vai ser hoje Já vai ser com o Thiago Leif Ou seja Pegou até o Faustão De surpresa De surpresa, né? A Globo tinha esse Essa coisa de Mexer ou não Na grade Por causa dos Patrocinadores Que provavelmente Também não vão gostar Porque quem vende o produto É o Faustão É verdade O Thiago Leif Tá chegando aí Ele não tem o mesmo carisma Não tem a mesma pegada O jeito que ele faz E tal A Globo com certeza Já ponderou Esse tipo de coisa Com o pessoal Do departamento comercial, né? Mas dizem Que a Band também Pode antecipar A entrada do Faustão Dentro da programação Que vai ser E eu disse Que eu tinha falado Aquele seria antes Porque ele estava Muito reticente Nos programas Toda hora Em algum momento Ele falava Tô saindo Tô saindo Fica avisando Fica falando na mídia Faustão nunca foi Ficar falando na mídia Diz declarações O tempo inteiro O tempo inteiro Tô saindo Isso já aconteceu Há muito tempo atrás No SBT Com o Gugu Quando ele foi Para a Record também É verdade Ele não O Gugu Encerrou um programa Dizendo que voltaria Na semana seguinte E não voltou mais Quem entrou Foi o Portioli E eu também vi uma entrevista Ele falando em relação A Band Que ele queria levar Parte da equipe Que já trabalha com ele Há décadas É legal Lá da Globo De repente é uma parte Das dançarinas É uma parte De quem conduz ali O programa Quem monta O programa Pessoal de produção Com certeza E isso eu acho Que é não só lá Acho que acontece Em todos os lugares A partir do momento Que a gente A gente tem Nossa equipe Aqui de trabalho Todo mundo ali Não, olha o Totó Ele faz isso Não, a Kelly Pode contar com ela Para isso Não sei o que Você recebe uma promoção Você pode levar os amigos Aquelas pessoas Não amigos Mas aquelas pessoas Que estavam ali com você Que você sabe Do potencial Eu acho que isso acontece Em todo lugar Jô Soares É um exemplo disso Jô Soares É um exemplo disso Ele sempre leva A equipe dele Exatamente Onde vai E o Luciano Luke Não era ele Que iria assumir Vai a partir de janeiro A partir de janeiro É porque eu acho Que tem todo um estúdio Especial para ele Eu acho que a Globo Está preparando Vai ser toda uma preparação É Enquanto isso o Tiago Fica ali É, enquanto isso O Tiago fica no mesmo cenário Do Fausto Vai fazendo esquenta E vai fazendo, né Vai preparando Vai preparando Exatamente E também vai acrescentando No seu currículo Se caso surge Algum outro programa Né, ele está aí Big Brother De repente A gente vai ter novamente Uma guerra pela audiência Nos domingos Porque antigamente Já teve já Com o Gugu E com o Faustão Era uma briga Né, inclusive Apelativa às vezes Mas, inclusive O Faustão O Gugu Chegava a encostar Aquela coisa Ou ganhar Por alguns minutos E de repente A gente pode acontecer Isso normalmente Entre a Bandeirantes E a Globo E a Globo Né, com o Luciano Huck E o Faustão E o Faustão Vai ser show de bola É, vamos esperar Para os próximos capítulos Gosto dessas brigas Assim, muito bom Exatamente Vamos aguardar aí Aquele espectador É que ganha Eu com as minhas noticiazinhas Aqui trazendo para você Ganho muito mais Quem sabe Segunda já temos Uma novidade De qual foi o cenário De domingo, né? Ah, é verdade Vai que temos Uma mudança É, também tem isso É verdade Não, e eu ia Esquecendo de falar Para vocês Na semana passada Quando eu trouxe Que o Thiago fez O Domingão Tudo mais Ele disse dos hackers E eu esqueci de falar De uma pessoa Que era a Sônia Abrão Lembra que eu estava Tentando lembrar? Ela sempre Puxa o tapete dele Se ela pode Tacar o pau É tacar-lipau E agora Não foi diferente Mas assim Pelo que eu entendi Ela gosta do Fausto E o que ela falou É que é um desrespeito Tanto quanto Com ele Quanto com nós Telespectadores Isso é verdade Saia assim Sendo que já tinha avisado Que seria no ano Tipo aquela coisa De palavra Sabe? Não, é contrato Ou seja, palavra Não, contrato Beleza, até o final do ano E do nada Não sei o que aconteceu Que ele vai sair Então é um desrespeito Mas aí vem lá Os comentários embaixo Será que essa saída É mesmo por conta da Globo? Será que ele mesmo Não quis antecipar a saída? Será que aconteceu alguma coisa? Não sei Será que ele realmente Não ficou doente A Globo sentiu Poxa, não saiu em 32 anos Vai sair agora? Então a gente vai cancelar Será? Então a gente não sabe O que realmente aconteceu Às vezes A gente tá aqui Tascando a lenha Falando, falando Não só nós aqui Do casa Mas todo mundo Eu englobo todo mundo E aí no fim das contas Sai lá Aí ele sai lá Numa reportagem Lá em 2023 Não, gente Aquela minha saída Lá em 2021 Da Globo Foi porque eu quis Mesmo Eu precisava Não tava dando certo Então a gente tá aqui Pensando um monte de coisa Mas a gente também Não sabe o que realmente Aconteceu Exatamente É, cumpriu o contrato dele E com maestria É verdade E com certeza Na próxima casa Também vai ser da mesma forma Porque, pô O cara tem nele Todo o formato Que é o domingo, né? É verdade 32 anos Não são 32 dias 32 horas 52 meses É verdade Mais uma coisa, Mari Bora, né? Porque, ô louco, o bicho Hoje já é sexta-feira Ó, ô Iomari e Ionkeli Não vieram de julina hoje, né? Brincadeira, né? Hoje é um dia de Caipiradeia Aqui no nosso grupo A gente não tem festa Mas a gente ia vir entrar já Tô aqui cozinhando E eu juro pra você Cozinhando Kelly, fala pra pessoa Fala pra pessoa Que tá em menos um grau E ele tá ali cozinhando Tá lá o floquinho de neve Lá, ó Vamos dar umas férias pra ele também Usar camisa de flanela Aqui em Três Lagoas Não é Tem que ser corajoso Meu Eu também E a gente esquece Bom, eu esqueci de vir Em grage hoje Me desculpem Mas eu vou Eu vou ver Até a gente tem Meijulino aí É verdade É verdade A gente pode combinar Antes de você sair Ah, meu Deus Antes de você voltar Pro jornalismo 100% E deixar a gente aqui A gente tem Eu vou ver a Kelly De Mariazinha Será? Será? Duas trancinhas aqui Eu vou ver a Kelly Eu vou ver a Kelly